Só nos ajutei, só nos ajutei, só nos ajutei, só nos ajutei, eu sou no bloquinho. O sol nos agitê O sol nos agitê O sol nos agitê E foi no bloco o 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